Mas se esta for a rapariga que vai quebrar o feitiço, talvez possa usar o jantar para impressioná-la. Bem pensado, Relógio. O quê? Essa é a ideia mais ridícula que já ouvi. Impressionar a prisioneira. Mas tem de tentar, amo. A cada dia que passa, ficamos menos humanos. Ela é filha de um ladrão vulgar. Que tipo de pessoa é que acham que ela é? Ah, não pode julgar os filhos pelo que são os pais, pois não? Vai jantar comigo. E não é um pedido. Tenha paciência, amo. A Bela perdeu o pai e a liberdade num só dia. Sim, a pobrezinha deve estar lá dentro, aterrorizada. Exatamente. Pode esperar? Está a ver? Lá está ela. E não se esqueça. Seja gentil. Amável. Encantador. Suave. E quando ela abrir a porta, mostra-lhe um sorriso arrasador. Vá, vá. Mostra-lhe. Sorria. Oh, não. Acompanhas-me no jantar? Queres que vá jantar contigo, depois de me fazeres tua prisioneira? Enlouqueceste? Não afetiu. Oh, não. Eu disse para me acompanhares no jantar. E eu disse não. Oh! O quê? Que horas são? O que é que se passa? Antes morrer, há fome a comer contigo. Estás à vontade. Se ela não janta comigo, então não janta de todo. Idiotas! Não pode falar assim connosco, proívo! Cheguei tarde. É pena ir mesmo puxar-lhe as orelhas desta vez. Oh, amo. Já voltou. Tens muita graça. Tens muita graça.